O mesmo trem vai passar Outra cidade faz minha mente voltar Nem me lembro mais da última vez Mas eu não esqueço da falta que fiz Nada pra repor no lugar, ninguém me vê assim Descobre o que eu penso no olhar Reviver o sonho que a gente teve aqui Deu chance pro futuro te devolver pra mim Alguém me fez sinal Como quem já me conhece bem Também senti igual Da vontade de ficar pra sempre Foi bom esperar pra que pudesse chegar Que o que a gente leva no fim É a verdade Só te tocar Te faço o que eu não posso falar Pois o mesmo barro que eu vim Nada nos faz diferente Alguém me fez sinal Como quem já me conhece bem Também senti igual Da vontade de ficar pra sempre Foi bom esperar pra que pudesse chegar Que o que a gente leva no fim Que o que a gente leva no fim É a verdade Só te tocar Te faço o que eu não posso falar Te faço o que eu não posso falar Foi do mesmo barro que eu vim Nada nos faz diferente Foi bom esperar pra que pudesse chegar Que o que a gente leva no fim É a verdade Só te tocar Só te tocar Te faço o que eu não posso falar Foi do mesmo barro que eu vim Nada nos faz diferente